Agentes da Polícia Rodoviária Federal tentaram abordar esse carro em Santo Antônio do Sudoeste durante a tarde da quinta-feira. O motorista não acatou a ordem de parada e tentou uma fuga com ultrapassagens perigosas. Após alguns quilômetros, ele entrou em uma estrada rural e, de acordo com a polícia, abandonou o carro não sendo mais visto. Nele foram encontradas 80 caixas de vinhos argentinos. A carga foi avaliada em R$ 90 mil. Ainda durante a tarde, policiais militares abordaram dois carros na área urbana da cidade. Os dois estavam carregados com 846 garrafas de vinhos contrabandeados da Argentina. Ainda em Santo Antônio, os policiais do Batalhão de Polícia da Fronteira apreenderam 533 caixas de desodorantes na área rural na noite da quinta-feira. Foi após uma denúncia anônima que haviam produtos em uma casa. Os materiais foram entregues à Receita Federal do Brasil, em Santo Antônio. O morador da residência, um homem de 53 anos, foi identificado e orientado.